Breaking News! A internet parou com a informação bombástica de que, finalmente, depois de sete anos de espera, dois homens foram presos, apontados como mandantes do assassinato de Marielle Franco. E as circunstâncias em que isso aconteceram continuam deixando pessoas que já foram presidentes da República e filhos dessa pessoa muito suspeitos. Inclusive, ninguém está falando por aí que o negócio está resolvido e que acabou. Há possibilidade grave de essas pessoas também denunciarem para cima. Esses dois homens, que são os irmãos Brazão, que você já deve ter ouvido falar, inclusive, em notícias anteriores, que já havia sido ventilada essa informação. Esses irmãos Brazão foram denunciados por uma delação premiada do Rony Lessa. E, por sua vez, também podem fazer a mesma coisa. Porque eu vou mostrar para você o que a internet está levantando. Várias ligações desses irmãos Brazão com Flávio Bolsonaro e com o Bolsonaro Pai. E isso acontece, meu amigo, com cerca de um ano após o governo Lula entrar em campo e falar assim, nós vamos resolver esse caso porque suspeitamos, eu sabemos que não pode ser falado, né? Sabemos que esse caso não foi resolvido porque está sendo apadrinhado, porque está sendo escondido, inclusive pela polícia do Rio de Janeiro. Aí você fala, ai, é uma suspeita infundada. Pois é, e se eu te contar, se eu te contar que agora, com isso que foi divulgado hoje, está comprovado. O caso ficou quatro anos pendurado, cinco anos pendurado, lá no Rio de Janeiro, porque o chefe da polícia do Rio de Janeiro também foi preso hoje, acusado de estar atrapalhando as investigações em vez de estar fazendo elas. E se eu te disser que esse cara, chefe da polícia, foi nomeado por bolsonaristas um dia antes da execução de Marielle Franco? Ou seja, pode ser possível que ele tenha sido colocado lá só para isso. Ah, Rony, mas deve ser um bolsonarista qualquer. Braga Neto. Braga Neto, segundo consta das informações aí na internet, foi quem nomeou esse secretário para ser um deputado, para ser o comandante da Polícia Federal, que estava moncomunado com os bandidos. E eu vou mostrar para você, inclusive, várias declarações desse homem. Como é que é o nome dele? Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa dando entrevistas aqui, dizendo que está se esforçando demais, sendo pressionado durante a demora, né? E ele se ofendendo, dizendo que a polícia está fazendo o melhor, fazendo um bom trabalho. O cinismo na cara dura. E vou mostrar também para você vídeos dos mandantes desse assassinato, do suspeito, suspeito que não foi julgado ainda, em cima do palanque do Flávio Bolsonaro. Então não acabaram as ligações. Na verdade, eu vou explicar para você o que eu acredito, porque eu não tenho provas, já já. Após falar para você que o que é mais importante aqui nisso tudo, o mais importante é você sempre estar junto conosco nessa militância incansável pela verdade. E que, olha, tudo isso são provas de que está dando certo. A justiça voltou a reinar, pelo menos em parte, pelo menos nos casos mais emblemáticos. E isso foi fruto da nossa conquista de cinco anos batendo panela aqui, falando os problemas, explicando para vocês, juntando quase um milhão de pessoas. Então, se você está passando aqui para esse canal agora de bobeira, não deixe de matricular-se aqui. Não custa nada você clicar em inscrever. Não é curso para você vender, para você comprar. Não é dinheiro, um jeito de você ficar milionário. Não é só um jeito de você continuar garantindo que a gente exista para falar por você e correr o risco, botar a cara aqui por você quando você precisar. Então clica em inscreva-se, clique no like, clique no compartilhar nas suas redes sociais e deixe um comentário bacana para nós. Então vamos começar aqui mostrando para você a matéria. Então, como eu expliquei, um total de três pessoas foram presas hoje. Dois apontados, dois irmãos, chamados de irmãos brasão, apontados como os mandantes até agora e o chefe da Polícia Civil da época do Rio de Janeiro. E a motivação? Por que executaram Marielle Franco? Para surpresa, dizeram pessoas por causa da atividade dela contra a expansão das milícias no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Polícia Federal prende três suspeitos do assassinato de Marielle Franco. A polícia realiza, na manhã desse domingo, uma operação contra os suspeitos de serem os mandantes dos assassinatos da Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele também foi executado, é sempre bom lembrar. Ao todo, são três mandatos de prisão cumpridos, além de doze de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro. Segundo fonte, entre os presos estão Domingos Brasão, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e Chiquinho Brasão, deputado federal do Rio de Janeiro. E Rivaldo Barbosa, que, como eu disse, era chefe de polícia do Rio de Janeiro na época. A ação foi autorizada, adivinha por quem? Cara, esse homem tem que ganhar um prêmio Nobel da Justiça no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Tudo que foi de bom de justiça acabou caindo na mão dele para que ele deliberasse e deliberou de forma correta, na minha opinião. Uma operação conjunta formada pela Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriu as prisões neste domingo. A operação recebeu o nome de Operação Murder, que significa assassinato, em inglês. Os investigadores explicaram à CNN que Murder, Inc. foi uma associação de crime organizado que agiu como braço armado de execuções a serviço das máfias em Nova Iorque nos anos 1930. Então você vê aqui que está comprovado pela investigação que o assassinato foi em nome das milícias. E quando você fala em milícia, você fala em bolsonarismo, mas especificamente você fala em Bolsonaro, que foi o cara escolhido pelas milícias para ser o braço político na presidência. A milícia é um tipo de crime organizado, como o PCC, o Comando Vermelho, que se organizou muito mais, que veio da polícia e acabou entrando na política e acabou ganhando a presidência da República com o apoio de muitos brasileiros que passaram a entender que milícia é coisa boa. Está aqui, esse é o resultado. O crime é organizado. Brasileiros apoiam o crime organizado sem entender direito o que estão fazendo. Isso é gravíssimo. A investigação entende que o caso Marielle Franco foi executado devido ao trabalho da parlamentar. O motorista Anderson Torres também, Anderson Gomes também, morreu no episódio em 2018. De acordo com a informação divulgada pela PF, foram presos os autores intelectuais dos crimes de homicídio. O nome dos mandantes foi revelado pelo ex-policial Rony Lessa em um acordo de delação premiada. Como Chiquinho Brazão é deputado federal, ele tem foro privilegiado. Por isso, o caso foi parar no STF para o bem do Brasil. Vai que pare uma corte de primeira instância bolsonarista aí, que é um risco agora, 50% de risco. A polícia, mais que 50, né? A polícia ainda está nas ruas para cumprir os mandatos de busca e apreensão na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro e no Tribunal de Contas do Estado, que era aí o lugar onde estava o chefe, onde atuou por um tempo o chefe da polícia, mentindo para a sociedade. É digno de filme. Eu falo para vocês, virou aqueles filmes dos Estados Unidos, lembra? Tem muitos filmes policiais desse jeito, onde o vilão, Robocop, por exemplo, o vilão, o chefe da polícia é vilão. Tem vários filmes desse jeito. A gente está vendo filme no Brasil. Bom, então esses são os fatos que aconteceu. Foram presos esses caras, que a gente já tinha até ouvido falar esse nome, já tinha sido ventilado. Vocês sabem que tudo do Brasil vaza, né? Então a gente só não sabia que o ex-chefe da polícia participava disso. A primeira coisa que eu vou dizer para você está aqui. A internet levantou que esse Chiquinho Brasil, esse Domingo Brasil, e o deputado são todos políticos bolsonaristas, que estavam alocados em cargos que são indicados por eles serem políticos. Então quem nomeou esse deputado para ocupar a chefia da polícia no Rio de Janeiro e ocultar o caso, segundo as próprias investigações, foi o Braga Neto, bolsonarista, vice na chapa do Bolsonaro. Mas os próprios mandantes estão aqui, em cima do carro do Flávio Bolsonaro. Inclusive, Flávio Bolsonaro está no Trending Topics do Twitter. Vou mostrar o vídeo para você ver aqui. Está aí, na sua tela já. Eu vou só baixar o som porque não pode pegar essa música aqui. Está aqui, olha lá, esse ao lado, eu vou parar, para, para, para. Esse aqui, ao lado do Flávio Bolsonaro, Flávio está aqui, esse aqui é um dos mandantes do crime. Totalmente orgulhoso. E aí você vai falar para mim, já chega disso aí, né? Aí você vai falar para mim, ai, Rony, você entrou nessa turma que inclusive faz isso contra o Lula porque não pode estar do lado, não pode ter uma foto junta que por isso você tem participação. Não vamos ser burro, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, você não é burro a esse ponto. Mas se for, eu explico, eu desemburreço você. Não, tirar foto não tem nada a ver. O Lula tirou uma foto comigo e ele não é responsável pelo que eu faço. Eu não recebo dinheiro do Lula, eu não tenho ligações com o Lula e ainda sou militante esquerda. Agora é diferente quando você é membro da milícia. Todos esses caras aí são membros da milícia. o Flávio Bolsonaro e o próprio pai do Jair Bolsonaro, estou esquecendo o nome da praga, olha que coisa boa, que bênção. Eles são os braços da milícia na política. A milícia decidiu que precisava de força política para continuar existindo e tomou de conta do comando da polícia. Veja, de novo, a milícia é um pedaço podre da polícia que sai e monta a organização criminosa e volta para tomar de conta da chefia da polícia. Toma a polícia pelo lado de fora. Policiais podres da milícia formam a milícia e tomam a polícia pelo lado de fora. E para continuarem mandando na polícia, eles precisam mandar da política, porque são os políticos que escolhem os chefes da política. nunca se esqueça que foi Bolsonaro e aqui está mais uma relação. São várias relações. Aqui está falando de relação ideológica, mas tem relação de execução também, quando o Bracanete escolhe o cara que vai ser o cara que vai comandar, que vai ocultar o assassinato. Tem ação também física, quando o Bolsonaro troca a superintendência do Rio de Janeiro que estava dando resultado por uma superintendência que não ia investigar o filho dele e nem outros casos. Você se lembra disso? Tem interferência do Bolsonaro quando ele atua para derrubar um governador que era ruim, mas era um governador que não ia impedir os casos de serem investigados. Por que o Wilson e o Wilson foram impeachmados? Isso aqui tem um potencial grande para chegar até no governador Cláudio Castro. Você se lembra que foi ele que interferiu um monte desses processos? O Wilson falou vou detonar o Bolsonaro com o caso Marielle de repente. O Wilson caiu por um motivo esdrúxulo, com razão, mas mandado pelo Bolsonaro precipitadamente e de repente o seu substituto escolhe um monte de autoridades relacionadas à investigação e as investigações desaparecem. Inclusive, cadê a da rachadinha? Cadê a do Flávio Bolsonaro? Foi para o lixo. Então tem ação direta aqui. Nunca se esqueça, o Bolsonaro trocou o comando da Polícia do Rio também. E aí o pessoal na internet montou esse gráfico aqui que mostra várias ligações do Bolsonaro com esse esquema de milícia. Esse gráfico aqui é didático e vai estar no nosso Twitter. Se você quer todos os detalhes disso aqui, siga lá nosso Twitter. Teles Combate. Lá não deu para ficar Rony Combate, mas bota Rony Teles, Rony Combate, Teles Combate. Todo jeito você vai parar lá no nosso Twitter, tem o selinho azul. Você vai ver aqui, o Bolsonaro forneceu passaporte diplomático para o Chiquinho Brasão, que é uma condição de só se você fosse membro da administração pública da presidência, conseguiu para ele para que ele pudesse fugir caso necessário para o mandante do crime. O Eduardo, o Flávio, o Jair Bolsonaro é pai do Flávio Bolsonaro, que tem forte ligação com a milícia, a milícia da qual o Domingos Brasão também dá suporte aqui. Então veja, há um comando por aqui, há uma conexão da milícia aqui. Tudo isso é pensado. A milícia está aqui atuando no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras aqui, matando pessoas. Os dois executores, inclusive, estão relacionados com esses três homens aqui, inclusive um deles é o Adriano de Nóbrega, que é um ex-bop, que estão relacionados, foram empregados pela família Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, e está tudo em casa. Baixa essa foto para você entender ela direitinho aqui. Eu vou fechar o vídeo mostrando para você o cinismo. Eles se passam por boas pessoas. Meu amigo, não se deixe enganar. Você que está aí na sua igreja, pare de ser enganado por essas pessoas que se vendem como santas. Olha, político não devia estar dentro de igreja. Não é? Não se mistura essas coisas. A única autorização que você tem é o que eu falei aqui para misturar religião com política quando você tem um genocida no poder como é o caso do Bolsonaro e de um projeto de poder assassino como era o governo do Bolsonaro, a igreja tem que se manifestar e falar o governo está matando as pessoas, está executando as pessoas. É uma missão divina você tirar o governo assassino. Já eles falam que Deus foi que mandou colocar esses assassinos lá. Olha que absurdo. Subverteram até Deus. Deus agora é miliciano para essas igrejas. Olha o cinismo do cara. Olha o cinismo. Ligado ao crime do Anderson da Morte, do Anderson da Marielle. De que forma esses presos hoje atuaram no crime? Qual é a participação deles? Se eu estou falando para os senhores e para todos os telespectadores que o sigilo é importante, se eu falar alguma coisa eu estrago a estratégia. O que a gente pode dizer para a sociedade é que nós estamos trabalhando muito. Todos nós a polícia civil hoje se sente honrada em demonstrar o castelo. Então, o que a polícia civil está fazendo é buscando provas concretas para a condenação das pessoas dos assassinos de Anderson e Marielle. Mas está perto, Vila? a condenação estratégica ligada ao crime. Mentira. Este homem está sendo acusado pela polícia de ter sido colocado lá para esconder o assassinato. Esse é o nível. Realmente, eles têm razão em falar quando há uma conspiração no Brasil acontecendo, porque eles estão providenciando para que ela aconteça. o governo foi usurpado pelo crime o governo anterior. E agora, agora você tem o governo do Rio e o governo do Estado de São Paulo ainda perpetuando essa ideia. Se você está em São Paulo, nunca se esqueça de onde Tarcísio saiu. E a quem Tarcísio venera e serve. Tarcísio também é membro da milícia. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vamos esperar. Eu acho que essa delação para cima pode acontecer. E se acontecer, pode ser que envolva o clã. Mas o clã vai ser preso. Por essa via ou por outra via, vai ser preso. Não é porque tem tudo tramado. Não, é porque tem tudo feito à luz do dia e eles são especialistas em tirar a prova de si mesmos. A gente sabe que tem muitos crimes. Então vai ser preso. A gente se vê. Um abraço. Fui.